A palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 15 versículos 18 a 21 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim Se fosseis do mundo, o mundo gostaria daquilo que lhe pertence Mas porque não sois do mundo, porque eu vos escolhi e apartei do mundo O mundo por isso vos odeia Lembrai-vos daquilo que eu vos disse O servo não é maior do que o seu Senhor Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa Tudo isso eles farão contra vós por causa do meu nome Porque não conhecem aquele que me enviou Nosso Senhor é muito realista Ele fala da beleza do seu seguimento E ao mesmo tempo alerta os seus discípulos para a incompreensão Para a perseguição Quem não conhece aquele que enviou Jesus Quem não conhece a Deus Não vai entender as coisas E nós cristãos Mesmo participando da vida cotidiana com os outros Fomos escolhidos e fomos apartados do mundo A palavra mundo no Evangelho Pode ser entendida em vários sentidos O mundo, o mundo que foi criado Ou também pode ser entendido Como um mundo que é amado por Deus Pão que eu darei a minha carne para a vida do mundo Ou muitas vezes, como acontece no texto que acabamos de ouvir A palavra mundo é utilizada em um sentido negativo Expressando tudo aquilo que se opõe a Deus Tudo aquilo que é contra a palavra de Jesus Tudo aquilo que depõe contra aquilo que nós acreditamos Aqui está o desafio A coragem de seguir a Jesus De segui-lo Mesmo com a perseguição De viver a sua palavra Mesmo Num tempo em que as pessoas querem viver por sua própria conta Mesmo num tempo Em que as pessoas entram num indiferentismo Ou num relativismo terrível Nós continuamos a estrada da fidelidade Que nosso Senhor nos ajude Nos fortaleça Para que assim nos coloquemos Diante dos muitos desafios existentes Palavra de vida eterna Nós temos que ter a gente que tem 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 a gente que tem que ter a gente que tem que ter a gente que tem que ter a gente que tem a gente que tem que ter a gente que tem que ter a gente que tem a gente que tem que ter 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 a gente que tem a gente que tem que ter 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 a gente que tem que tem a gente que